Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Olha só, hoje eu vim mostrar pra vocês um pouquinho da minha carteira pública que a gente mostrou, vocês gostam bastante, com quase 2 milhões aqui e meio de reais e eu quero mostrar um pouco pra vocês dos investimentos no exterior. Por quê, gente? Muitas pessoas estão perguntando, Carol, como eu começo a investir no exterior? Carol, como eu faço? Como que você vê os seus investimentos no exterior? E eu acho importante mostrar pra vocês, meus amores. Então, eu vim mostrar a minha carteira pra vocês terem uma ideia e vou mostrar um pouquinho aqui de como funciona os investimentos no exterior. Vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho investimentos no exterior que vocês me perguntam muito. Então, vamos abrir aqui por cores, tá, gente? Organizado, olha lá, investimentos no exterior, dá pra ver aqui, ó, 475 mil. Olha o que a gente vai ver aqui. Vamos comparar aqui a rentabilidade da minha carteira, tá, gente? Desde que eu comecei a investir no exterior, vamos colocar aqui, por exemplo, com o Ibovespa. O que a gente vê aqui? Essa linha mais escura aqui é o Ibovespa e a linha vermelha aqui em cima é a minha carteira. Então, olha tudo, a gente comparando a rentabilidade até aqui, ó, a data de hoje, dia 6 do 1, rentabilidade de 142,44%, CDI 1,99% e Ibovespa 40,16%. Gente, você pode colocar aqui uma semana, um mês, eu coloquei tudo, tá bom? Olha outra coisa muito legal, você pode vir aqui na carteira, clicar, e aí a gente vê que vem dividido por partes. Então, você coloca aqui, por exemplo, investimentos no exterior e a gente pode ver quais são as ações, por exemplo, que eu invisto lá fora. Então, 85% são ações internacionais. E aí, olha que bacana aqui. A gente vê que tem a Tesla, né, eu invisto pela Ebony, a gente tem aqui a Alphabet, Facebook, Microsoft, Amazon, Walt Disney, e a gente vê aqui, ó, quanto que tem de porcentagem na carteira. Por exemplo, olha a Tesla, 30%, né, gente? E eu tenho aqui um preço médio na Tesla, por exemplo, de 961,80, tá, gente? Aqui tem o preço atual, o valor atualizado de quanto eu tenho na Tesla investido e a rentabilidade mensal. Então, por exemplo, aqui, ó, Facebook, né, gente? Eu posso olhar aqui, tá vendo, ó, olha que bacana. Invisto pela Ebony, vejo aqui o preço médio, né, o preço atual, o valor que eu tenho na minha carteira, vejo também aqui a rentabilidade mensal. Então, isso é muito importante pra você organizar e ver aí os seus ativos, preço médio, que é algo que vocês me perguntam muito, e a rentabilidade mensal. E aí, outra coisa que eu acho muito bacana é você poder ver os seus proventos. Proventos, por quê? Catoche é coisa boa, coisa maravilhosa e provento. E todo mundo fala, Carol, quanto que eu ganhei, quanto que eu vou receber, como que eu vejo? Calma que vem comigo que eu vou te ajudar. Quando você clica aqui, em eventos da carteira, eu vejo o quê? Os dividendos, proventos maravilhosos que eu recebi no mês de dezembro, olha lá, KNR11, recebi aqui 251,55, MXRF11, 420, XPLG11, 323. E vejo aqui também do ETF, olha só o quanto eu recebi, né, o valor recebido, Deep Morgan, enfim, eu vejo e organizo tudo da minha carteira. E eu quis mostrar um pouco pra vocês, porque antes tem as compras que vocês gostam muito de saber de dezembro e tem uma ação nova aí que eu coloquei na minha carteira. E como eu sei que você, meu amor, quer saber e vai me perguntar, Carol, qual é o aplicativo que você tá usando? Eu uso Gorilla, pessoal. Pra mim, é o melhor aplicativo, é fácil, é simples. Eu consigo organizar todos os meus ativos, ver a rentabilidade da carteira, tá dividido aqui, onde você põe, né, criptomoeda, renda fixa, renda variável, investimentos do exterior, e aí é importante pra você organizar a casa, tá bom? Clica aqui, vamos deixar na descrição do vídeo, é só clicar no link, é gratuito, tá, gente? É digital, organiza a casa, vai lá e faz a sua parte. Certo? Agora, nós vamos pra melhor parte do vídeo também, Catocha, que é o seguinte, todo mundo quer saber, qual foi as compras que a Carol fez aí em dezembro e qual foi a ação nova que ela colocou na carteira. Mas antes, vamos pedir pra você dar o seu like. Dá like no vídeo, né, Catocha, aquele like maroto, bem, é esperto pra fortalecer a gente. Isso aqui é pra você, meu amor. Certo? Vamos às compras, coloca aí na tela. Compras feitas no mês, via varejo, comprei 100 ações, valor da ação estava em 16,44, investi 1.654, Sanepar, quantidade 200 ações, paguei 5,18, investi 1.036 reais. Fleury, 100 ações, paguei 26,53, tive um total investido de 2.653 reais. Petrobras, 100 ações, valor da ação 27,12, investi 2.712. VEG, comprei 20 ações, o valor estava 72,20, investi 1.444 reais. M Dias Branco, comprei no fracionado 50 ações, o valor da ação estava 34,17, valor investido. Coloca aí na tela. E agora vem a pergunta. Carol, qual foi a ação que você colocou na sua carteira? E a ação que eu comprei na minha carteira foi uma ação que eu amo de paixão. Eu gosto muito desse setor que foi a Pets, pessoal. A Pets, pra mim, isso é uma opinião pessoal minha, tá? A gente tinha uma recomendação. Ela tem um grande espaço de crescimento pra 2025. Eu acredito na Pets e decidi colocar aí na minha carteira. Pets, uma das maiores redes aí de pet shop do Brasil, tá, gente? Foi fundada em 2002 pelo Sérgio Zimmermann. Sérgio Zimmermann fundou. E, gente, hoje ela tá em 13 estados. A Pets cresceu muito. Pra mim, é um foguete, tá, gente? Todo mundo, hoje em dia, tem bichinho, em caso do normal, bichinho. E eu resolvi colocar a Pets. Pessoal, eu paguei na Pets, comprei 100 ações, paguei R$18,23 e investi R$1.823, tá bom, gente? Outra coisa que vocês me perguntam muito, e não tem problema, eu tô aqui pra isso. Carol, por onde você compra, né, investe no exterior. Gente, é importante, olha pro lado, vai começar a investir no exterior sem medo. Não precisa ser rico, você investe hoje com R$100, R$50 em boas empresas, ser sócio aí de um Facebook, de um Google. Eu invisto pela Avenue, eu invisto diretamente na corretora norte-americana, tá, gente? Plataforma toda em português. Catochi, deixa também na descrição do vídeo, por favor, um link pra você aí, meu amor, clicar, para com esse medo, começa, vai devagar, mas vai voar, bota esse avião pra voar. Clica na descrição do vídeo, nesse link da Avenue e abre lá, taxa de corretagem zero e começa devagar, é simples, pessoal, é fácil, não demora nem 10 minutos, tá bom? Beijo de luz, meus amores, um feliz ano novo, voa Brasil, bota esse avião pra voar, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.